A Muitas Coisas Não me importo se alguém ficar zangado O importante é o recado que ele manda entregar Uma das coisas é a política nos púlpitos Homens ímpios e corruptos ocupando o altar Muitos obreiros já não têm visões de Deus Tais como fariseus estão brincando de pastor E o trabalho não estão levando a sério Pensam que o ministério é uma coisa sem valor A sã doutrina eles não estão pregando A igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor O inimigo tem lançado seus modelos Hoje o corte de cabelos nas irmãs já é normal Televisão é doutrina ultrapassada Dizem que está liberada Assistir já não faz mal E quando falo Dizem que sou um quadrado Sou cantor ultrapassado Sem futuro afinal Modas estranhas e pinturas esquisitas Que o diabo acha bonitas Na igreja estão entrando E os responsáveis do combate desse mal Muitos dormem afinal Não estão mais exortando Naquele dia que eles vão dizer Ante o rei irão tremer Amargamente chorando Se Jesus Cristo não tiver pena de nós E calar a sua voz E mandar aprovação Mais da metade vai negar a sua fé Muitos crentes vão até Blasfema da salvação Porém aqueles que guardarem deste mundo Não sentem riroso profundo Na gloriosa seriam Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A paz é Jesus Cristo, que tem amor sem fim. Hoje em meu caminho, há uma luz sempre a brilhar. Já não estou sozinho, tenho alguém pra me ajudar. Já tenho Jesus Cristo, não sofrerei jamais. As dores que eu sentia, ficaram para trás. Agora compreendi que já sofri demais, agora resolvi buscar a minha paz. E não está distante, está perto de mim. A paz é Jesus Cristo, que tem amor sem fim. Por muito tempo, fui um homem natural. Seguindo simplesmente uma tradição. Eu li a Bíblia, só não a compreendia. Pois me faltava uma orientação. Mas certo dia, Jesus Cristo revelou-me. As verdades desse livro sem igual. Estou contente, pois entendo claramente. Dou glória a Deus, hoje sou pentecostal. Daí glória a Deus, meus irmãos, daí glória a Deus. Pela bondade, pelo seu imenso amor. Daí glória a Deus, meus irmãos. Daí glória a Deus. Pois Ele é digno de glória e de louvor. Hoje, congrego com o povo revestido. Juntos sentimos a presença do Senhor. Antigamente, eu zombava desse povo. Eu não gostava do barulho e do louvor. Mas diz a Bíblia, que no dia de Pentecoste. Grande barulho, a cidade inteira ouviu. Eram os discípulos, no cenáculo reunidos. E o fogo santo, naquele lugar caiu. Daí glória a Deus, meus irmãos. Daí glória a Deus. Pela bondade, pelo seu imenso amor. Daí glória a Deus, meus irmãos. Daí glória a Deus. Pois Ele é digno de glória e de louvor. Pela bondade, pelo seu imenso amor. Pela bondade, pelo seu imenso amor. Do grande julgamento, quando o povo, os tribos, nações, diante do trono comparecerão. Se fizestes o bem ou o mal, conforme os teus feitos, haverá o veredito. O justo juiz, lerá a tua sentença. Qual será teu destino? Tudo estará escrito. Juízo final, estou a te esperar. Estarei com Jesus para o mundo julgar. Logo após o milênio, a nova Jerusalém. Salvo zero ao morar. Tenho pena daqueles que serão condenados. Superão os horrores das trevas sem fim. Porque nunca quiseram viver para Deus. É sua voz ouvir. No grande julgamento, ninguém poderá te defender. Serás visto pelos olhos de Cristo e só irás ouvir o que Ele disser. Palavras amargas e duras verdades, que só servirão para te condenar. É triste dizer, mas vai acontecer. É um fato eminente. Ninguém pode escapar. Juízo final, estou a te esperar. Estarei com Jesus para o mundo julgar. Logo após o milênio, na nova Jerusalém. Os salvos irão morar. Tenho pena daqueles que serão condenados. Sofrerão os horrores das trevas sem fim. Porque nunca quiseram viver para Deus. Nem sua voz ouvir. Porque nunca quiseram viver para Deus. Nem sua voz ouvir. Porque nunca quiseram viver para Deus. Nem sua voz ouvir. Sua voz ouvir. Que culpa tenho eu, de você ser milionário? Que culpa tenho eu, de eu ser pobre assim? Se o grande Deus que cuida, de um homem milionário. É o mesmo Deus que tem, cuidado bem de mim. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que tanto orgulho, se é pão o teu poder? Seja rico ou seja pobre, qualquer dia vais morrer. Deixe esse orgulho, segure a minha mão. Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Jesus Cristo exorta, pra orar e vigiar. Pois o Espírito está pronto, mas a carne fraca está. Do pó ela foi feita, como foi feito o Adão. Seja rico ou seja pobre, somos poeira do chão. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? As vezes me faltava, a razão para viver, o lar para morar, e o pão para comer. A roupa pra vestir, e o sapato pra calçar, mas o Deus quer tudo ver, não me deixou fracassar. Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Por que me despreza, poeira do chão? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Se o teu Deus é o meu Deus, por que tanta humilhação? Existe um mistério na vida do crente, o homem carnal não pode entender. Em meio às lutas e dificuldades, se mantém alegre sem desfalecer. Se alguém perguntar como vão as coisas, ele sempre diz que está tudo bem. Aparentemente, está tudo errado, mas ele mantém sempre animado. Dando glória a Deus, aleluia, amém. Isso é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova e está sorridente. É que ele alimenta a vida e a esperança, de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de ver o contente. Muitas vezes dorme sem se alimentar, mas acorda cedo com alegre seclante. Mesmo não podendo comprar roupas novas, comparece aos clubes sempre radiante. Se alguém salva com a paz do Senhor, responde feliz com muita alegria. Só ele e Deus sabem o que está passando, mas as suas forças estão renovando na expectativa de um novo dia. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova e está sorridente. É que ele alimenta a vida e a esperança, de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver o contente. A cada minuto sua fé aumenta, passa todo o tempo a pensar no céu. O Espírito Santo sempre lhe dá força para que ninguém tome o seu traféu. Na matriz falece a fé que o crente, que sabe o que faz e tem convicção. O que ele aguarda é algo inexplicável, pois isso a fé é inabalável. Jesus o aguarda com um balardão. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova e está sorridente. É que ele alimenta a vida e a esperança, de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver o contente. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova e está sorridente. É que ele alimenta a vida e a esperança, de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver o contente. Há um varão que por mim é muito querido, neste mundo tem sofrido. Dores e tribulações, mas tem lutado para alcançar a vitória. É muito longa a sua história e repleta de ilusões. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante, ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Algumas vezes eu ouvi muito abatido, num cantinho oprimido, talvez a meditar. O seu passado, no seu passado, presente e seu futuro, mas sentia-se seguro, começava a cantar. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante, ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Embora as lutas, ele vive sorridente, cantando, pois é crente e confia em Jesus. Constantemente, ele está lá na igreja, sua alma bem deseja, ir morar no céu de luz. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante, ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Esta canção que Deus me deu, vivo cantando, sempre homenageando, quem da minha mente não sai. E quando oro, não esqueço de pedir, a meu Deus, um bom por vir, para o meu querido pai. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante, ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. O Deus deste século cegou muitas mentes, o povo não quer mais saber de Jesus. Os jovens só pensam em drogas e sexo, preferem as trevas, desprezando a luz. Igreja querida, já estás liberta, Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos, que estão perecendo nas garras do mal. A porta da graça está se fechando, a noiva de Cristo vestida já está. Mas ainda temos um pouco de tempo, com autoridade devemos pregar. Igreja querida, já estás liberta, Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos, que estão perecendo nas garras do mal. Os grandes sinais todos já se cumpriram, mas Deus sobre nós estendeu sua mão. Só falta Jesus recolher sua noiva, e o mundo entrará em tribulação. Igreja querida, já estás liberta, Jesus te arrancou de um abismo fatal. Aproveite o tempo, buscai os perdidos, que estão perecendo nas garras do mal. Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações. Sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como o mel. Mas graças a Deus que já sou inscrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão do céu. Cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado, pelo sangue amado, do meu salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, eu sempre serei. Pois já sou remido, no sangue vertido, de Cristo meu rei. No mundo a vida é curta demais, as enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar. Mas virá o dia por nós esperado, todo vencedor terá seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas não fui vencido. Cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado, pelo sangue amado, do meu salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, eu sempre serei, eu sempre serei. Pois já sou remido, no sangue vertido, de Cristo meu rei. Fala o mal de mim, muitos me desprezam, tentando com isto tirar em minha fé, mas nada no mundo me abalará. Quando vou caindo, Cristo põe-me em pé, assim vou marchando, sem nada temer. Mesmo que a vida seja como o fel, o meu alvo é Cristo, meu Senhor amado. Ele perdoou todos os meus pecados e me transformou em cidadão do céu. Cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, agora eu sou, pois já fui comprado, pelo sangue amado, do meu salvador. Cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, eu sempre serei, eu sempre serei, eu sempre serei, pois já sou remido, pro sangue vertido, de Cristo meu rei. Oh que tristeza, sinto em minha alma, ao ver o mundo, em confusão, seria lindo, se a humanidade, tivesse amor, no coração, se o preconceito, e o racismo, não existissem. Que bom seria, o mundo inteiro, teria paz, teria amor, e alegria, porque te abates, a minha alma, lacrimejando, nos olhos teus. Fique tranquila, não tenhas medo, ore em segredo, e espera em Deus. Guerra no espaço, guerra nos mares, há em toda a terra, destruições, todos os dias, milhões de dólares, são empregados, em munições, bombas atômicas, Mísseis mortíferos, aviões mais rápidos, do que o sol, já estão prontos, pra grande guerra, para a batalha, o armagedom. Por que te abates, ó minha alma, lacrimejando, nos olhos teus? Fique tranquila, não tenhas medo, ore em segredo, e espera em Deus. Esperem um pouco, donos do mundo, antes do toque, deste botão, deixem os povos, viverem a vida, preguem amor, e união. Por que a guerra, e a violência, parem um pouco, pra meditar, deixem as armas, peguem a bíblia, só Jesus Cristo, pode salvar. Por que te abates, ó minha alma, lacrimejando, nos olhos teus? Fique tranquila, não tenhas medo, ore em segredo, e espera em Deus. Sei que a luta é tremenda, e a batalha é reída, nossa guerra está travada, mais breve será vencida. Se o general é Cristo, a igreja, o que sua voz, essa guerra é do Senhor, Ele é mais que vencedor, e pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A batalha é tremenda, o inimigo é feroz. O Senhor pelejará por nós. Sei que há muitos pessimistas, querendo desanimar, entregando suas armas, não querendo mais lutar. O inimigo está torcendo, pra você calar, mas Jesus está conosco, Ele é o maior reforço, e pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. Cada dia está chegando, mais soldados de Jesus, com as suas armaduras, que nos entes com a luz. As milícias do inimigo, com o seu comandante, a troca, querem ganhará a peleja, mas o dono da igreja, está pelejando por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A batalha é tremenda, o inimigo é feroz. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A batalha é tremenda, o inimigo é feroz. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A batalha é tremenda, o inimigo é feroz. O Senhor pelejará por nós. Não existem problemas difíceis para o crente comprado no sangue de Cristo. O Senhor pelejará por nós. 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 Se estivessem aos pés de Jesus, estariam na luz. Pois do céu é melhor Humildade se faz necessário Se alguém tem desejo de obter a vitória Jesus Cristo com todo o poder Não mostrou truculência em toda a sua história Se quisermos vencer este mundo Com as convicências que existem aqui Só o poder de Jesus é capaz E da força e paz E também o porquê Só o poder de Jesus é capaz E da força e paz E também o porquê Contempla neste mundo uma grande multidão Marchando a passos largos pra eterna perdição Satã marcha na frente Ele é o capitão Coitado desse povo Que triste situação Porém do outro lado Há um povo sorridente Marchando com alegria Pois tem Jesus na frente Comparo esse povo Com o povo de Israel Marchando para a terra Que mana leite e mel Eu sei que muitas lutas nós teremos que enfrentar Porque o adversário Porque o adversário não cessou de batalhar Mas quem está conosco é mais forte e vencerá Vitória gloriosa iremos desfrutar Estamos de viagem Nós não somos daqui Nós somos povo santo Primícias do porvir Em breve estaremos Em breve estaremos No lindo céu de luz Vivendo eternamente Com nosso rei Jesus Ele é muito Ai daqueles que levantam Contra os filhos de Israel Pois Deus ama aquela gente E a considera fiel Até hoje nunca houve Quem a pudesse vencer Pois o braço do Senhor Se manifesta com o poder Não há povo mais marcado Mais provado e mais sofrido Pelo mundo maltratado Porém jamais foi vencido Israel mais forte nunca Onde está o alicerçado É o país das maravilhas É o país mais desejado Deus tirou aquela gente Das mãos do rei faraó Que levou pelo deserto Descendentes de Jacó E na terra prometida O povo se estabeleceu Foi no meio dessa gente Que o Redentor nasceu Não há povo mais marcado Mais provado e mais sofrido Pelo mundo maltratado Porém jamais foi vencido Porém jamais foi vencido Israel mais do que nunca Onde está o alicerçado É o país das maravilhas É o país mais desejado Onde não brotava nada Onde não brotava nada Onde o verde apareceu Onde não brotava nada Hoje há campos irrigados O deserto floresceu É o país mais desejado É o país mais cobiçado Que é debaixo desse céu É o país mais desejado É o país das maravilhas É o país mais desejado 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 É o país menos desejado çadas Ps Quanto mais o tempo passa Mais o mundo perde a graça E o desejo de viver Sua mente está confusa O seu erro lhe acusa Ninguém quer se entender Seu presente já passou Seu futuro já chegou Eis a grande decisão O juízo lhe espera Fazer algo eu quisera Mas não há compreensão Jesus Cristo nos alerta Ó igreja te desperta Este mundo não tem nada pra lhe dar Vamos olhar para cima Nosso mestre se aproxima Previremos descansar Como é que no passado Já velhinho e cansado O dilúvio anunciou Mas o mundo corrompido A ele não deu ouvido E nas águas consumou Nós estamos anunciando Jesus Cristo está voltando Mas ninguém quer nos ouvir Eu porém tenho certeza Que uma grande riqueza Nos aguarda nos aguarda no porvir Jesus Cristo nos alerta Ó igreja te desperta Este mundo não tem nada pra lhe dar Vamos olhar para cima Nosso mestre se aproxima Previremos descansar Que uma grande riqueza Lá do monte da transfiguração Os discípulos não queriam mais voltar Quando desceram viram grande multidão O lunático foi liberto de terrível opressão Isso é poder Isso é poder, é poder que Jesus tem Isso é poder, é poder que Jesus tem Dá vida eterna e perdoa o pecador Alivia sua dor e dá salvação também Lázaro estava quatro dias em um túmulo Lázaro estava quatro dias em um túmulo Marta e Maria não paravam de chorar Com alta voz, com alta voz Com alta voz Jesus Cristo então clamou Uma grande multidão Uma grande multidão o apertava Com muita fé uma senhora lhe tocou Em grande multidão o peito Em grande aberto, mas sentiu necessitada Só um toque suas vestes no momento foi curada Isso é poder, é poder que Jesus tem Isso é poder, é poder que Jesus tem Dá vida eterna e perdoa o pecador Alivia sua dor e dá salvação também Era já tarde e os discípulos navegavam E as fortes ondas começavam a abramar Subitamente, sob as ondas ele andava De repente fez bolança, a tempestade se acalmava Isso é poder, é poder que Jesus tem Isso é poder, é poder que Jesus tem Dá vida eterna e perdoa o pecador Alivia sua dor e dá salvação também Eu sou a rosa de Saron Assim diz o Senhor Eu sou o princípio e o fim E fora de mim não há salvador Eu sou a verdade e a vida Quem crê em mim viverá Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Eu sou o lírio dos vales Do mundo, sou a salvação Eu sou o fiel e verdadeiro Eu sou o primeiro da ressurreição Eu sou a verdade e a vida Quem crê em mim viverá Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Eu sou o melhor conselheiro Eu sou o melhor conselheiro Eu sou o caminho que vai Eu sou o filho amado Estou assentado à destra do pai Eu sou o melhor conselheiro Eu sou a verdade e a vida Quem crê em mim viverá Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Fui morto, mas estou vivo E a chave da morte comigo está Quando Saul calvou a posição de rei Seu coração se engrandeceu demais Fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus saiu dele e o entregou a Satanás E na batalha que travou com os filhos teus Foi perseguido e segurança lhe faltou Ele atirou-se sobre a sua própria espada Desesperado, rei Saul suicidou Triste é o fim de todo aquele que se exalta Cedo ou tarde o castigo sobrevém Deus é amor, mas também é justiceiro E não se agrada de tolices de ninguém Nabucodonosor se engrandeceu demais Ao ver a grande Babilônia construída Se empolgou e glorificou a si mesmo E se esqueceu que Deus é o dono da vida Naquele instante uma voz caiu do céu Disse em teu trono não sentarás jamais No mesmo instante foi tirado entre os homens E sete anos conviveu com os animais Triste é o fim de todo aquele que se exalta Cedo ou tarde o castigo sobrevém Deus é amor, mas também é justiceiro E não se agrada de tolices de ninguém E Belsazar também não deu glórias a Deus E profanou os utensílios consagrados Mas na parede uma mão misteriosa Naquela noite publicou seus pecados E Daniel interpretou aquela escrita E Belsazar sua sentença escutou Na mesma noite ele foi morto sem piedade E outro rei em seu trono se assentou Triste é o fim de todo aquele que se exalta Cedo ou tarde o castigo sobrevém Deus é amor, mas também é justiceiro E não se agrada de tolices de ninguém O rei Herodes também foi muito exaltado Maltratava e matava os cristãos A multidão enaltecia o seu nome E ele achou que tinha tudo em suas mãos A sua morte foi a mais horripilante Milhões de bichos devoraram o seu corpo Se ele tivesse dado glórias ao Senhor Estaria livre de morrer como foi morto Triste é o fim de todo aquele que se exalta Cedo ou tarde o castigo sobrevém Deus é amor, mas também é justiceiro E não se agrada de tolices de ninguém Música Música Eis os grandes prenúncios da volta de Cristo diante de nós As nações guerreando e os povos clamando em uma só voz Sei que é triste dizer, mas a paz mundial é uma coisa remota Só os salvos entendem, tudo está escrito, Jesus está às portas O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Nunca vi prosperar um país cujos povos outros deuses adoram Quando lhes vem o mal, eles dizem que é bem, não se humilham nem choram Carnaval é maligno, a macumba maldita, mas sorrindo praticam O evangelho é pregado, mas não querem ouvir, até a Deus criticam O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Deus castiga esse mundo com fome e terremotos, grandes secas e enchentes Só alguns se humilham, mas bilhões de rebeldes ficam como inocentes Cada dia aparece uma nova moléstia, assolando e matando Só há uma saída, é aceitar Jesus Cristo, mas estão recusando O cruzeiro morreu, o cruzado não deu, é triste a situação A pobreza aumentou, o desemprego chegou, só Cristo é a solução Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, proclamemos agora O Brasil deve ouvir que o seu Deus é o Senhor e não uma senhora Jesus foi ferido sobre a cruz Só por ter trazido ao mundo a luz Não aceitaram, crucificaram, o meu Jesus Não aceitaram, crucificaram, o meu Jesus Jesus também foi humilhado Levando o meu pecado sobre a cruz E nesse alvo, vou te ser salvo e ver a luz E nesse alvo, vou te ser salvo e ver a luz Quando lá do céu, o mundo viu Tão só, longe de Deus e tão vazio Mas rejeitaram e abandonaram o seu redio Amigo, dê mais valor ao sacrifício Que Cristo fez no Calvário Aceite-o em teu coração Não rejeitos Pois o rejeitando Estáis de novo O crucificando Amigo, dê mais valor ao sacrifício Quem já leu a história dessa igreja Sabe que grande peleja Ela enfrentou pela fé O inimigo tentou jogá-la por terra Mas ela venceu a guerra e continuou de pé Quem diria que um grupo tão minguado Sendo expulso e maltratado Fosse vencer Satanás Quem diria que uma obra tão recente Fosse crescer tão de repente Superando as demais Gunnar Pingren, Daniel Berg chegaram No Brasil e semearam A semente do poder O nosso Deus com eles colaborou O trabalho abençoou Ninguém mais pode o deter Quem diria que um grupo tão minguado Sendo expulso e maltratado Fosse vencer Satanás Quem diria que uma obra tão recente Fosse crescer tão de repente Superando as demais Foi em mil e novecentos e dez Que os preciosos pés Palmilharam meu país Sua origem foi em Belém do Pará Bem fixada ali está Sua precios da sua preciosos pés Quem diria que um grupo tão minguado Sendo expulso e maltratado Fosse vencer Satanás Quem diria que uma obra tão recente Fosse crescer tão de repente Superando as demais Esta igreja Esta igreja Hoje é forte e abençoada Hoje sempre foi sustentada Com jejum e orações E está crescendo Estendendo os ramos seus Hoje a assembleia de Deus Seus frutos são milhões Quem diria que um grupo tão minguado Quem diria que um grupo tão minguado Sendo expulso e maltratado Fosse vencer Satanás Quem diria que uma obra tão recente Fosse crescer tão de repente Superando as demais Fosse crescer tão de repente Fosse crescer tão de repente Superando as demais Fosse crescer tão de repente Muito em breve As trombetas lá nas nuvens soarão Nesse instante os redimidos Com Jesus encontrarão Todo aquele que tiver O seu nome escrito lá Com alegria o belo hino De vitória cantará Ora vem, meu Jesus Nós estamos ansiosos Pra entrar no céu de luz Ora vem, meu Senhor Tua noiva tem sofrido Neste mundo enganador Esse dia glorioso Esse dia glorioso Muito em breve chegará E a face de Jesus Nós iremos contemplar E o coro angelical Ouviremos sua voz Entoando belos sonhos De boas vidas para nós Ora vem, meu Senhor Ora vem, meu Jesus Nós estamos ansiosos O inimigo está lutando Para a igreja derrubar Mas o sangue de Jesus Tem poder pra nos livrar E os anjos do Senhor E os anjos do Senhor E os anjos do Senhor Tem nos dado proteção Neste mundo enganador Neste mundo enganador Tua noiva tem sofrido Neste mundo enganador A igreja se prepara Para um grande evento O certo mais tremendo O certo mais tremendo Que o mundo assistirá Não sei quando será Só sei dizer Que está perto Pois tudo evidencia Ninguém poderá negar Já estamos vivendo No final do século XX Não haverá mais tempo De brincar a coisa séria Quem sabe poderá Quem sabe poderá Ser nessa década de noventa Que a igreja deixará Este mundo de miséria Na terra haverá pranto No céu haverá festa São as bodas do cordeiro Que já vão começar Só faltam alguns dias Igreja não vacile Pois a qualquer momento A trombeta estourará A terra está infestada De religiões pagãs O príncipe das trevas Se prepara para reinar Pois será encarnado Na pessoa do anticristo Será triste para aquele Que neste mundo ficar Porém o seu reinado Será só por algum tempo Apenas sete anos E o seu reino fim dará Jesus virá da glória Acompanhado com seus anjos E com apenas um sopro O inimigo cairá Na terra haverá paz Igual nunca se viu Jesus implantará Uma nova dimensão Mil anos de amor Jesus será o rei Com o satã amarrado Com o satã amarrado Não haverá mais tentação Oh pecador Cristo te ama Ele deseja levar-te pra luz Foi por amor a ti Foi por amor a ti que um dia Perdeu seu sangue Precioso na cruz Cristo te ama Cristo te salva Ele te chama Vem já pecador Cristo te salva 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 Jogue no abismo teu fardo pesado Ele te lava com sangue precioso E te purifica de todo pecado Cristo te salva Cristo te salva Cristo te salva Ele te chama Vem já pecador Cristo te ama Cristo te salva Ele te chama Vem já pecador Cristo te salva Oh pecador Oh pecador Cristo te chama Oh pecador Não te detenhas Não fiques ai Ele deseja entregar-te a coroa E já esta Preparada pra ti Cristo te ama, Cristo te salva Ele te chama, vem já pecador Cristo te ama, Cristo te salva Ele te chama, vem já pecador O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui Sentimos sua presença dentro da congregação O jovem galileu está aqui Por onde ele passa, ele alegra os corações No lugar que ele chega, sempre atrai as multidões A palavra tristeza saiu do vocabulário Porque a alegria invadiu todo o plenário De crianças a velhos todos estão a sorrir O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui Sentimos sua presença dentro da congregação O jovem galileu está aqui O céu parece ter baixado no meio de nós Ouvimos claramente de Jesus a meiga voz Os anjos que o seguem sobrevoam o local A igreja se envolve em um gozo celestial É algo glorioso, coisa igual eu nunca vi O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui Sentimos sua presença dentro da congregação O jovem galileu está aqui Quem não está sentindo esse clima diferente Coloque sua vida no altar e seja um crente Não saias pois daqui sem receber a santa unção O que tens a fazer é abrir o coração Esqueça pois o mundo e pense no lindo por fim O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui Sentimos sua presença dentro da congregação O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui O jovem galileu está aqui Os primeiros passos desta santa igreja Em nosso país Foram perigosos, foram espinhosos Deus assim o quis Pois nos diz a Bíblia que é tomado a força O reino de Deus Os irmãos amados foram maltratados por homens ateus Os irmãos amados foram maltratados por homens ateus O clero romano quis fechar a porta que Jesus abriu E a igreja querida ficou oprimida e quase caiu Mas aquela chama que quase apagou De novo acendeu Hoje é uma potência Espalhando a crença pelo mundo ateu Com o passar do tempo Ela foi crescendo e se expandiu Alguém quis fechá-la E a igreja querida que Jesus abriu 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 E a igreja querida que Jesus abriu